A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil aproveitou o Festival de Dança de Joinville para iniciar hoje a seleção de novos alunos. O repórter Felipe Bambassi tem as informações. Boa noite, Felipe. Boa noite, Kelly. Boa noite também a você que nos acompanha no ND Notícias. Obrigado pela sua companhia. A Escola do Teatro Bolshoi começou hoje a tradicional audição para o ingresso de novos alunos. Os candidatos participaram, então, candidatos nascidos de 2005 a 2011. Importante dizer também que nesta quarta-feira haverá uma pré-seleção para candidatos nascidos de 2011 a 2013. A audição de hoje foi dividida em duas etapas eliminatórias. A primeira, uma aula de balé clássico para avaliar o nível técnico. E, por último, uma avaliação fisioterápica também foi realizada com os candidatos. São 160 deles que se inscreveram. E o resultado da audição será divulgado amanhã no site da Escola Bolshoi. Os candidatos aprovados podem ingressar em agosto deste ano ou até mesmo em fevereiro do ano que vem. Lembrando que a escola oferece aos alunos 100% de bolsas de estudo, além de benefícios como alimentação, transporte e figurinos. Kelly, volto com você.